Adquirir um veículo usado ou seminovo pode ser um bom negócio. Entre os benefícios da transação estão a menor desvalorização do automóvel, as parcelas mais em conta e a documentação mais barata. Mas o delegado de polícia, doutor Rogério Gomes, alerta que os interessados devem ficar atentos. Isso porque o município tem registrado um aumento nos números de golpes e estelionados, principalmente em relação à venda de veículos anunciadas na internet. Temos notado aqui na delegacia um aumento crescente nos crimes de estelionato, em especial em dois tipos, duas modalidades frequentes aqui. Uma relacionada a compra e venda, geralmente de veículos anunciados. Uma pessoa de boa fé, ela anuncia o seu veículo. O estelionatário entra em contato com a vítima, manifesta o interesse por aquele veículo ou qualquer outro objeto que está anunciado. Diz que pretende ficar com aquele veículo, mas que vai comprar para um parente ou para um funcionário. E oferece um valor, às vezes, até acima do valor e pede para a pessoa mostrar aquele veículo para determinada pessoa e caso ela agrade daquele veículo, ela irá fazer o pagamento e ela pode entregar aquele bem para a pessoa. Só que, na verdade, ele engana duas pessoas. Porque aquela pessoa que vai olhar também está sendo enganada pelo estelionatário, que diz para ela que o carro é dele e que ela olhe o veículo, se gostar, paga para ela e que ela vai falar para a pessoa entregar. E os preços, eles mudam, geralmente. Ele fala um valor menor para poder enganar a vítima. E a proprietária do veículo, às vezes, acaba concordando com a mentira para facilitar o negócio e depois isso acaba complicando a situação dela. Isso tem acontecido com frequência aqui na cidade. Geralmente, os golpistas, eles estão longe da cidade porque hoje você consegue comprar um chip, um DDD de qualquer estado, mesmo estando fora daquele estado, então eles compram um chip com DDD do Mato Grosso para tentar passar a ideia para a pessoa que está aqui perto para poder enganar. Outro golpe que tem feito vítimas no município é o chamado golpe do nude, ou sextorção. Basicamente, inclui um criminoso que consegue as fotos íntimas de alguma pessoa por meio de um perfil falso e, posteriormente, passa a exigir dinheiro em troca da não divulgação das imagens, como explica o delegado Rogério Gomes. Outro golpe que tem aumentado muito aqui na cidade, e esse acreditamos que é até maior do que esse primeiro, porque as pessoas geralmente não registram, porque ficam com vergonha. que é um golpe onde a vítima geralmente se passa por uma mulher de idade jovem e, no superx Instagram, Facebook, elas identificam pessoas ali, geralmente, de idade mais acima de 40, 50 anos, começam a conversar, trocam fotos sensuais, puxam essa conversa para o aplicativo WhatsApp, continuam aquela conversa, aquela conversa vai ficando cada vez mais quente, ela pede fotos da vítima, e, em um dado momento, alguém liga para a vítima dizendo que aquela pessoa é uma criança, um adolescente, que ele acusa de pedófilo, na verdade, tudo não passa de uma armação, pode ser a mesma pessoa que está conversando, e, a partir desse momento, começa a extorquirir a vítima dizendo que, se ela não pagar determinada quantia, vai espalhar aquela conversa na cidade onde ele mora, que vai na polícia ou nos meios de comunicação. Isso tem acontecido aqui, semana passada aconteceu com duas vítimas, elas registraram ocorrência, está em apuração, muitas vítimas não registram ocorrência porque têm vergonha, são casadas, têm família, e, às vezes, não quer que isso chegue a público. Em algumas situações, os infratores chegam ao ponto de entrar em contato, se passar por policiais, inclusive com fotos e bandeiras e brasão de símbolos de polícia, as costas ali na foto, dizendo que vai pedir a prisão da pessoa, o celular não deposita a determinada quantia. Então, eu faço um alerta aqui. Primeiro que, tomem cuidado com o que vocês estão falando, não compartilhem fotos de vocês, e, caso alguém peça algum valor, algum dinheiro, procure a delegacia. Nós vamos identificar rapidamente se trata ou não de um golpe, para que vocês não depositem dinheiro, não gastem dinheiro pegando empréstimo, conforme nós temos notado aqui, as pessoas recorrem até empréstimos com medo de sofrer alguma retaliação. Então, procure a polícia. Vão ser orientados de forma correta, como proceder. É importante frisar que as vítimas podem e devem procurar a polícia caso sejam vítimas de algum golpe, sem medo de que sua identidade ou outros dados pessoais sejam levados a público. Só é levado ao público aquelas informações que interessam a sociedade de forma a garantir a publicidade. Geralmente, crimes envolvendo crimes sexuais, extorsão, violência doméstica, geralmente esses crimes, você só divulga o essencial para a mídia, que é a quantidade, o fato que aconteceu, a idade, quem é vítima, o autor. Então, todo o sigilo é resguardado. Aí a pessoa pode procurar a delegacia, esse não é um problema. Tem que ser comunicado até porque, para a gente monitorar e investigar esses tipos de crimes, esses, por exemplo, que eu acabei de comentar aqui, muitas pessoas não registram. Então, eles acabam caindo na cifra negra. Então, a gente não tem uma real noção da quantidade que está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente verifica que um determinado tipo de crime está crescendo muito, a gente foca a atenção naqueles segmentos de crime. conforme ocorreu com os furtos e sentimento da cidade. Nós direcionamos na força a tarefa para atuar no combate aos furtos e conseguimos apreender e prender tanto adultos quanto adolescentes. Outra situação para a qual os querencianos devem estar atentos é para o anúncio de venda de dinheiro falso pela internet. Anúncios como esse são registrados com frequência em grupos de compra e venda do município. A responsabilidade sobre a fiscalização deste tipo de crime é da Polícia Federal. Porém, a Polícia Judiciária Civil pode atuar em situações como essa. Nesse caso, não só quem anuncia, mas também quem adquire as cédulas falsas está cometendo o crime. Exatamente. Embora o crime de moeda falsa seja de competência da Polícia Federal, a Polícia Civil não está desobrigada e não está impedida de atuar também nesses crimes. Uma pessoa distribuir nota falsa na cidade, por exemplo, se ela for presa em flagrante, ela não vai ser conduzida para a Barra do Graça ou a Polícia Federal, ela vai vir para cá. Nós vamos atuar em flagrante e vamos encaminhar o procedimento depois para a Polícia Federal dar seguimento das investigações. Com relação a esses anúncios de nota falsa, são duas situações. Alguns deles são apenas anúncios fake, se a pessoa quer fazer aquilo ali para chamar a atenção, e outros são anúncios verdadeiros de notas falsas que a pessoa faz para tentar pegar ali aquela pessoa que está mal intencionada, que não leva uma vantagem. A pessoa compra aquela nota falsa e depois tenta passar aquela nota falsa e quando dá errado, ou quando ele percebe que a nota geralmente é muito mal feita, que ele não tem coragem nem de repassar lá para frente, ele não pode procurar a delegacia. Como é que ele vai procurar a delegacia e falar que foi vítima de um golpe na compra de nota falsa? Então os criminosos sabem disso. Então geralmente é vendida uma nota falsa de péssima falsificação, que não passaria de maneira alguma em qualquer segmento comercial e nada mais é que um estelionato. Ele está enganando aquele comprador que quer levar uma vantagem. Já aconteceu aqui na região nossa, não em querência, mas na região aqui de água boa. conhecedores. E aí E aí E aí